Algo sério aconteceu, você vai precisar ficar preparado porque alguém vai confirmar uma grande bênção nas mãos, olha pra mim, Deus ele vai aonde precisa, Deus fala com quem precisa, Deus visita quem precisa, e aonde precisa algo acontecer, Deus faz acontecer, queridos, Deus visita a cidade, Deus visita endereço, Deus visita empresa, Deus visita casa, Deus visita pessoas para lembrar do nosso nome, sabe? Para trazer a memória do nosso nome, e por mais que pareça que algo na tua vida está tão distante, por mais que pareça que algo na tua vida está parado, você olha muitas vezes, você tem até esperança dentro do coração, mas parece que está tão parado, parece que está tão distante, Deus fala pra você, eu estou lá aonde precisa, eu estou lá falando na alma, estou lá falando no coração, no sentimento, lembra de tal pessoa, eu falo assim pra você, eu estou lá falando desse jeito, lembra do endereço? Lembra do nome? Você lembra? Então você vai procurar, você vai dar essa resposta, tem pessoas aqui que fez campanha esses dias, que fez oração esses dias, que falou pra Deus, Senhor eu não posso ir lá, Senhor eu não posso convencer, Senhor eu não posso mudar o pensamento, mas vai por mim, e ele fala assim pra você, eu já fui. Você crê? Fala assim, eu creio. É importante nós crer na palavra, é importante nós crer, sabe? é importante você ter fé, por mais que o cenário disse, já fechou a porta, o resultado do médico já foi isso, o resultado daquela porta já foi isso, o resultado das sessões já foi isso, olha as tuas condições, aí Deus fala pra você, o cenário nunca é a última resposta, a última resposta sempre é a que vem do céu, por mais que tudo fala se conforme, porque é desse jeito mesmo, se conforme que não tem mais jeito, mas fique aí, fique na fé, fique aí na porta, esperando, fique na porta, olhando, que o milagre vai aparecer, vai aparecer bem no rumo da tua casa, vai aparecer bem no rumo do teu endereço, é onde nessa vida aí, nessa área da tua vida teve silêncio, sabe? Talvez pessoas olhem e falam assim, eu não vejo nada acontecer nessa área da vida, essa pessoa é tão justa, faz o bem, é uma pessoa de Deus, mas não vejo acontecer nada, é um silêncio nessa área da vida dela, não vejo acontecer nada na vida espiritual, não acontece nada na vida sentimental, não acontece nada na vida financeira, é um silêncio, Deus sabe para você, não vão mais ouvir silêncio, vão ver movimentação, vão ver você indo para lá e para cá, para, sabe, fazer novos projetos, nos planos, isso é espiritual, isso é da presença de Deus, sabe, quando Deus dá uma direção, uma benção grande, que é um movimento na tua vida, você se move para lá, você se move para cá, você começa novos projetos, novos sonhos, vão ver isso na tua vida, esse silêncio aí, estão com os dias contados, oh Deus santo, Deus poderoso, tem momentos em nossas vidas, que há em nossas vidas, fica em silêncio, queridos, não está acontecendo isso na tua vida? Responda aqui para mim nos comentários, tem fase, que há em nossas vidas, fica em silêncio, e nós sentimos isso na nossa alma, e nós olhamos, e nós falamos, então silêncio, nessa área da minha vida, parece que nada está acontecendo, mas Deus fala para você, parece que está em silêncio, eu já estou lá agindo, aonde precisa, eu já estou lá falando, onde precisa, já estou lá movimentando, já estou lá entrando, em sentimento, em coração, onde precisa, já estou movimentando, a área da tua vida, que parece que está em silêncio, Deus fala para você, não está em silêncio, a palavra de Deus fala, que um homem, ele olhava para a casa dele, para uma situação, parecia que estava em silêncio, quando o filho dele falou assim, pai, me dá a minha herança, e ele deu a herança para o filho, ele tinha feito de tudo, para aquele filho, mas ainda não estava bom, e o filho pediu a herança, e ele deu, e algo pior aconteceu, o filho foi embora, com toda a herança, e ele ficou olhando o filho, ir para longe, então ficou aquele silêncio, naquela casa, um silêncio naquela área ali, um silêncio, e quem olhava ao redor, os servos, os vizinhos falavam, ela era abençoada, tinha uma casa abençoada, não foi ainda abençoada, mas agora está o silêncio, sabe por que você está chorando, tem pessoas aqui chorando, porque, porque muitas vezes, alguém olhava para a sala da tua vida, financeira, e via um grande movimento, mas agora está o silêncio, parece que te esconderam, parece que você ficou invisível, não tinha mais motivo naquela casa, para ter festa, porque algo estava vazio, algo estava em silêncio, sabe, tem coisas nas vidas, que, se uma área está indo boa, e a outra não está, não tem motivo para fazer festa, não tem motivo para comemorar, não tem motivo para se alegrar, já viu falar, se tem alguém dentro da casa, doente, aquela casa, não tem motivo para se alegrar, por mais que está indo bem financeiro, por mais que está indo bem sentimental, mas se tem alguém, com alguma coisa, mesma coisa, se está indo tudo bem, mas está tendo dívida, não tem motivo para comemorar, aquele homem não tinha motivo para fazer festa, ele podia estar bem, na vida financeira, ele podia estar bem em outras coisas, na vida espiritual, mas quando ele olhava para aquela área, que o filho dele não estava mais ali, havia um silêncio, tem pessoas aqui, que você é uma pessoa de Deus, você tem feito tudo para agradar a Deus, mas tem uma área na tua vida, que está em silêncio, e você sabe qual é, mas Deus fala, prepare que não vai ficar mais silêncio, prepare que você vai fazer uma festa, prepare que vai ter muito barulho, prepare que vai ter muito movimento, para amassu e na maná e prepare, porque isso aconteceu com aquele homem, a palavra de Deus fala que algo sério aconteceu, aquele filho começou a ver, que ele tinha feito algo de errado, que ele precisava voltar, que ele precisava pedir perdão para o pai, que ele precisava vir dar uma boa notícia para o pai, e lá começou a dar tudo errado, começou algo sério lá acontecer, ele perdeu tudo, e agora ele caiu em si, e Deus veio falar dentro da alma dele, e ele falou assim, eu vou voltar para casa, a Bíblia fala, ele caindo em si, ele começou a falar, eu vou voltar para casa, eu vou falar para o meu pai, eu peguei contra o Senhor, eu peguei contra o céu, estou voltando para casa, e isso ele fez, enquanto parecia que nada estava acontecendo, enquanto todos olhavam para aquela casa, estavam em silêncio, enquanto os olhavam para a vida daquele homem, parecia que estava em silêncio, lá em outro lugar distante, estava acontecendo algo sério ao favor dele, de repente ele viu lá longe, a bênção dele vindo, de repente ele viu lá longe, o milagre dele vindo, e o filho dele confirmou uma grande bênção, as mãos dele falaram, pai, eu voltei, e sabe o que aconteceu no lugar do silêncio, sabe o que aconteceu no lugar, que não havia mais movimento, uma grande festa, todos ouvia motivo de festa naquela casa, todos iam motivo de comoração naquela casa, todos iam que agora algo tinha acontecido naquela casa, eu quero falar algo para você de Deus, essa área da tua vida, que está em silêncio, vão ver um grande movimento, vão ver um grande resultado, vão ver você contando o testemunho, vão ver você contando o milagre, nessa área da tua vida, que está tendo um grande silêncio, vão ver um grande agir de Deus, vão ver a resposta de Deus, vão ver o resultado de Deus na tua vida, não temas pelo silêncio de agora, não temas pelo resultado de agora, porque Deus fala para você, algo sério aconteceu, você vai saber que eu já trabalhei, você vai saber que eu já agi, você vai saber que não está do mesmo jeito, você vai saber que não está parado, você vai saber que algo já aconteceu neste lugar, o Deus de poder, Deus de graça, quem olhou para a sarda, tua vida e falou, que silêncio, nada acontece, vão olhar e vão dizer, Deus está fazendo algo grande naquele lugar, Deus está fazendo algo grande naquela área da vida dele, Deus está fazendo algo grande naquela casa, Deus está fazendo algo grande naquela família, Deus está fazendo algo grande naquela saúde, Deus está fazendo algo grande, você crê, eu falo assim, eu creio, quem olhou para aquela casa e falou, está tendo uma festa lá, está acontecendo algo grande lá, oh Deus de poder, está tendo um barulho naquele lugar, está tendo uma movida subcar, sabe por quê? Porque onde tem alguém doente, não tem motivo de fazer festa, querido, onde tem alguém endividado, não tem motivo de fazer festa, onde tem alguém rejeitado, não tem motivo de fazer festa, mas vai mudar esse cenário, vai mudar em nome de Jesus Cristo, vai mudar, vai mudar em nome de Jesus Cristo, vai ter barulho, vai ter movimentação, vai ter resultado, vai ter notícia, vai ter mudança, vai ter mudança, vai ter mudança neste lugar, em nome de Jesus Cristo, você vai ver o agir de Deus, você vai ver o poder de Deus, você vai ver as mãos de Deus neste lugar, não temas, crê somente, crê somente que, quando parece, que está em silêncio pela terra, por amigos, vai estar em silêncio, por pessoas próximas, teu pai está trabalhando, teu pai está agindo, para que haja festa neste lugar, para que haja movimentação, para que você agora viva, ande, porque quando algo está acontecendo, por mais que nós estamos vivos, nós estamos parados, não tem como, sabe, não tem como pensar outros sonhos, se ali nós estamos vivendo, aquela decepção, aquela frustração, quero ler para você, que está em um gerente Lucas, 15 a partir do 17, tomando em si, disse, quantos jornaleiros do meu pai, tem a mudança de pão, e eu aqui perejo de fome, levantar-me e irei ter com meu pai, ele voltou, tomou a decisão, e aonde, estava em silêncio naquela casa, houve barulho de festa, aonde estiver em silêncio, a área que estiver em silêncio, vai ter barulho de festa, vai ter, vai ter barulho de festa, não temas, não temas, eu vou orar por você, você vai falar agora na oração aí, na tua mente e no coração, qual é a área da tua vida que está em silêncio, amado Deus de poder e de graça, vamos Jesus Cristo, estamos na tua presença, Pai, apresentando, meu pai, aonde teve um resultado, aonde teve um acontecimento, que trouxe um silêncio para a vida dessa pessoa, mas o Senhor hoje fala, esse silêncio vai acabar, vai mudar esse silêncio, você vai ver mudando os resultados, você vai ver mudando as notícias aí, você vai ver mudando o resultado, não temas, vai ter movimentação, vai ter barulho, vai ter festa, vai ter mudança, vai ter resultado, vai ter resposta, vai ter recurso, vai ter notícia, vai ter novos projetos de sonho, vai ter, creia, creia, em nome de Jesus te abençoe, em nome de Jesus, eu abençoo teus sonhos, teus projetos, eu abençoo a tua saúde, em nome de Jesus Cristo, amém, queridos, creio em todo o teu coração, que algo aconteceu no cenário, algo aconteceu, você vai ver o resultado de Deus na tua vida, você vai ver a notícia de Deus na tua vida, algo aconteceu e do jeito que está não vai ficar, você crê? Eu creio, eu senti a presença de Deus neste lugar, eu senti a resposta de Deus neste lugar, eu senti a mão de Deus hoje alcançando alguém, e o milagre vai ser grande, você vai saber que Deus não perdeu você de vista, nem o momento de lugar, que Deus não perdeu teus sonhos, que Deus não perdeu teus projetos, que Deus não desistiu de você, tem jeito, vai ser grande um milagre.